E aí pessoal do Youtube! Canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês! Quem pensa que a TV Record só produz novelas bíblicas está muito enganado. Em meados de 2007, a emissora exibiu uma trilogia de novelas chamada Os Mutantes. Essa novela era basicamente um X-Men versão BR. E eu vou te falar, os efeitos especiais usados na novela não eram dos melhores. Recentemente, foram redescobertas várias cenas hilárias dessa novela que fez muito sucesso. Confira agora! As 10 cenas mais vergonha alheia da novela Os Mutantes! Agora veremos uma grande batalha de um vampiro contra a Mulher Pantera. Meu pai tá machucado, ele tá precisando de cuidados! Tá vendo que você não tem tamanho suficiente pra me assustar, moleque? Eu posso ser pequeno, mas você não conhece o tamanho da força que tá aqui dentro do meu peito, dentro do meu coração. Nossa, que emocionante! Até escorreu uma lágrima aqui. Nem eu, e meu pai vão me selar antes de mim. Mulher Pantera que nem você! Eu vou te morder toda! É, isso soou meio estranho. Não vai dar de mim não, tá? Só porque eu sou uma criança. Sai de cima de mim! Me larga! Se prepara, moleque. Se prepara pra morrer que tua aventura na terra acabou agora. Sério, quem escreveu esse roteiro tem sérios problemas mentais. É, já tá bom por hoje. Essa novela também abordava a hipnose. Um gatinho carente à procura do seu dono. Eu sou um gatinho faminto. Sério? Será que esses atores não se sentiam nem um pouco constrangidos em gravar essas cenas? Mostre pra todos os convidados o seu miado de gato angorá. Eu vou ficar de quatro e mostrar pra todos os convidados o meu miado de gato angorá. O cachê devia ser bem alto pra compensar essa vergonha. Essa é uma das mutantes mais famosas da trilogia. A felina. Esse cara oferece uma massagem grátis pra ela numa barraca no meio do nada. Então ela fica loucana com os pauzinhos que ele usa. E manda essa. Veja como cheira bem. Ózinho cheiroso. Só que tem um probleminha. Essa massagem tá me dando uma fome. Pelo amor de Deus, eu me mate. Agora é tarde. Eu vou te devorar por inteiro. O cara ofereceu uma massagem grátis e ainda foi devorado. Essa novela misturava tanto a fantasia que até colocaram zumbis na trama. Zumbis inteligentes e que falam. Finalmente alguém resolveu tomar uma atitude. E olha que legal. Os zumbis também são mestres e imitadas. A gente não quer perturbar ninguém. Mas se for preciso, eu sou capaz de matar. Pra defender meu filho. Ele já tá morto, esse idiota. Atuação digna de um Oscar. Uma mulher que solta a teia de aranha. Até parece que essa teia é feita de saco plástico. Só tem aberração nessa ilha. Larga o meu filho. Solta essas teias de aranha de cima dele. O que que tá fazendo essa maldade com o menino? Eu corro. Se liga nessa expressão. Agora eu tô com medo de ir na cozinha de madrugada e ver isso. Que duplo sentido, hein? Quando eu falei que os mutantes eram uma espécie de X-Men, eu não tava brincando. Dessa vez o ciclope foi visto andando em praias brasileiras. Você vai acabar dando com a língua nos dentes. Não, não, não. Por favor, senhor, não. Não. Olha pra mim. Nossa. Ninguém viu um laser gigante no meio da praia. Eu acho que ele teve uma parada cardíaca. Mas, fica tranquilo, eu vou correndo, chama o Médio. Conheceremos agora a primeira mutante totalmente original e brasileira. Meu nome é Pisadeira. Pisadeira é namorada do Pesadelo? Pisadeira. Que engraçadona. Mas por que que você pisa? Eu piso pra matar, se eu quiser. Piso porque é o meu destino pisar. Eu sou a Pisadeira, entendeu? Pisa menos. O cara dá um murrinho na porta e ela já quebra. Parece até o Pelé. Você nem pensa em morder alguém aqui, entendeu? Não. Não. Eis que você compra um Wolverine na Deep Web. Moça bonita. Era tudo enganação. O Wolverine, na verdade, era um lobo sedutor. Uma canção, Maria. Eu não tô acreditando nisso. Vim te lidar com você. Meu coração é seu. Todo seu. Dá uma olhada nesses efeitos especiais que colocam Hollywood no chinelo. Esse cara achava que a novela ia ser exportada para o exterior. Então ele começou a introduzir frases bilíngues ao seu personagem. Vem, monstro. Vem acabar com o meu corpo. Eu quero ser livre. I wanna be free. Vem. Venha. É tu. Os mutantes ficavam parte da novela confinados em uma ilha. Onde é que os outros foram? Eu acho que o Feta pagou todas as pegadas. A atuação não é das melhores. Acho que os autores dessa novela assistiram muito Naruto. Nossa. Que isso. Ai, que susto. Nossa, que sapão. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Não. A gente vê um desse em toda esquina. Você viu meu pai? Ele é assim, um homem super bonito, sabe? Você viu meu pai? A garota vai pedir informação logo a um sapo gigante. É, já sabemos quem é a Jean Grey da Record. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Valeu! Tchau. Tchau.